Fala aí galera, beleza? CaduGamerara, bom galera, é o seguinte, eu venho trazer um teste pra vocês de Assassin's Creed Blackface Lembrando galera que esse jogo aqui é de um dos melhores Assassin's Creed de todos, né, de todos que eu já joguei Eu achei antes que um dos melhores, né, teve outros que é muito bom também, eu gostei bastante Mas Assassin's Creed Blackface foi um dos que mais marcaram, assim, eu jogando, né Gostei muito desse jogo e venho trazer um teste do PC fraco pra vocês aí, beleza? Pra vocês aqui, pra deixar o like, verificar, esquecer o sininho ativado e vamos pra o que interessa, né, velho? O gráfico, cara, como é que você tá rodando a parada aí Galera, estamos com o gráfico com tudo no mínimo, né, eu deixei o Vertical 5 ligado, mas não vai chegar a 60 FPS, esteja ativado Só pra não ter aqueles cortes na tela, entendeu? Pra não ficar, não ficar feio Não vai chegar a 60, mas vamos começar o teste em 720p e vamos ver como é que vai ficar, beleza? Como vai se comportar com os drives atuais da Intel HD, então é muito importante pra você estar tirando dúvida aí Se roda, não roda Lembrando que esse jogo, ele veio no canal um vídeo, né, eu fiz um vídeo dele de graça, né Ele chegou a ficar de graça pra resgate permanente na Uplay, né E vamos lá, então Lembrando, galera, que os PCzinha, que os jogos antigos usam pouca memória Fazendo isso rodar muito bem nas Intel HD, porque a Intel HD não trava, né Então com 4 GB de RAM é possível rodar esse jogo O problema é que ele é um jogo pesado, né Vamos esperar passar esses efeitos aí, explosão Essa parte é a nossa parte mais pesada do jogo, beleza? É uma parte que tá explodindo bastante coisa, então é bem pesado mesmo Vamos esperar até entrar na gameplay lá, né Até que tá jogável, cara, não tá ruim Galera que tá acostumado a jogar com... Galera que tem PC fraco, já sabe que chegou nas casas do... E é um jogo dublado, né, galera, ele deve saber Mas quem não sabe, ele é um jogo dublado Os caras falando é um barato, mano Estão na fila do inferno Vocês tão vendo, galera, eu jogando, então vocês vêem que dá pra jogar, entendeu Não tá ruim pra jogar Por isso as gameplays, geralmente, são as gameplays mais fortes, né Pra vocês aí verem que tá rodando, entendeu Erraram, rapaz Toma Essa é uma das partes muito pesadas Vocês podem ver ali, ó Que é muito efeito na tela Então a cadela peida mesmo, galera Quando tem muito efeito na tela É uma situação extrema que vocês tão vendo aqui, entendeu Galera que tem, então, HD 4000, 4GB de RAM Vai conseguir rodar de jogo aqui tranquilo Não vai atirar, não? Já era A história desse jogo aqui é muito foda, mano Recomendo muito vocês jogarem e zerarem, galera É muito boa, gente É perigoso É, Edward Hã? Ser corsário é perigoso Não pagaria tão bem se não fosse Por que não navegar com a marinha? Ganhar um bom ordenado? Responder a cavalheiros? Aos diabos com os cavalheiros, a marinha Para cada chilim que ganhei, o capitão recebeu 600 Fortuna nenhuma se faz assim Não é preciso uma fortuna Não é questão de necessidade, Caroline Eu quero uma comida que não me adoeça Quero paredes que segurem o vento Quero uma vida decente Por quanto tempo te ausentarias com esses corsários? Um ano, talvez Dois 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 no mais tardar Tudo bem Não mais que dois Me prometa É, uma promessa meio difícil, hein? Agora eu tava comentando Galera, tem muito jogo Muito jogo mesmo aí Que vocês talvez não conheçam, né? Que roda nos PC mais frágil Os jogos atuais, geralmente Consomem muita memória Exigem muita memória Então isso daí faz com que Possibilita então a HD rodar os jogos Devido a travação em jogos, né? Você falou, Valorante é um jogo pesado Tem que comparar um gráfico desse jogo Com o gráfico do Valorante Mas por que o Valorante trava? Porque ele exige, né? Mais memória Então como a HD não tem a memória suficiente Pra poder Rodar sem travar Vai buscar a memória do seu HD Memória virtual Então isso, cara Vai fazer o que? Vai começar a travar, velho Começa a travar Começa já Começa a usar a memória A virtual do HD e tal E aí já Começa a comunicação Ficar mais atrasada, né? Onde acontece Aqueles travamentos, né? Por isso que eu falo, né? PC fraco Tendo 8 GB de RAM Esses jogos que Consomem muita RAM Mas é leve Entre aspas É um jogo leve Porém exige Exige muita memória Né? Então isso daí É um fator Que pesa bastante Havana Tenho que ir à Havana Ora, é só construir Outro navio para nós, não é? Eu posso pagar Não é isso que os piratas Gostam de ouvir Sem escudos Continuem Vai me ajudar Ou não É gráfico bonito, cara Até em 720p Tá bonito, galera No mínimo Piratas, filhos da puta Estou logo atrás Seu desprezível Aí, galera 30 FPS Muito bem Olha aí, cara E tá com o gráfico bonito, velho Não tá com o gráfico feio, viu? Nosso PCzinho aí Tá segurando muito bem, velho Olha isso Vamos jogar mais um pouco aí A galera da Intel HD 4400 I3 Que eu fiz a pesquisa Na comunidade, né? Muitos de vocês Têm I3 no canal 45% das pessoas Que acompanham Que acompanham o canal Tem I3 Deixa um comentário aí, galera Pra mim saber Qual o PC de vocês O meu é o I3 O meu é o I5 O meu é o Célero O meu é o Pentium Só escrever isso aí No vídeo aí, beleza? Escreve aí Pra gente trocar uma ideia Pra mim saber O que vocês Qual o PC de vocês Que vocês acompanham o canal Outra coisa Eu queria perguntar Os testes que eu gravo E mostro pra vocês Quando vocês vão jogar Dá muita diferença É uma outra coisa Que eu queria perguntar pra vocês Fica muito diferente Do que eu gravo Fica melhor ou pior? Lembrando, galera Que eu tô usando o Windows 10 Super Lite O Windows 10 Que eu fiz no canal Tutorial, né? Ensinando a baixar ele Eu, como sei configurar O Windows perfeitinho Não tive nenhum problema, né? O Windows tá rodando lisinho Eu instalei todos os drives Que precisa pra rodar jogos Então não tem erro Nenhum jogo O Windows realmente Ele é bem mais leve Que o Windows normal, né? Consome menos memória Entendeu? O Windows já atualizado Versão 2004, né? Então vale muito a pena, cara Você viu na situação Que fica na explosão Na chuva Uma situação bem intensa Mesmo em que o HD Conseguiu segurar 20 a 25 FPS Vocês viram, galera? Então ficou Eu achei que ficou Muito bacana, velho Né? O que vocês acharam aí? O que vocês acharam aí? A gente tá acostumado a rodar A 20 a 30 FPS Já tá ligado Que é um FPS jogável Entendeu? Pra você que não tem Você nunca vai saber, cara Ah, Cadu Mas como é que você sabe E tal? Porque eu já tive, cara Meu canal Meu canal cresceu Fazendo os vídeos Da Intel HD Quando eu comecei A fazer teste Vocês podem olhar A playlist que tá no card No cantinho direito aí Que são, cara Quase 600 vídeos Feitos na Intel HD, velho Fora as outras Playlists De tops de jogos Que dá mais de 1500 vídeos Feitos na Intel HD, cara É muito vídeo, velho É muito vídeo mesmo Eu tenho quase 5000 vídeos No meu canal, né? Então é muita coisa, galera E legal, galera Que não se tá travando É um joguinho bom Pra vocês curtirem aí, ó Aproveitar essa Galera que tá em casa A toa E não tá tendo escola É um jogão, velho Jogão pra vocês jogar Olha aí que beleza Pra quem não resgatou Tem as versões Picapau Edition Por aí, né? Vocês podem Baixar como vocês achar melhor Aí já não é comigo, cara Se vocês quiserem Comprar, baixar Esse aqui é meu original Da Uplay, né? Eu resgatei Fazendo vídeo no canal Pra quem acompanha o canal Pegou esse jogo, entendeu? É isso que eu falo Canal K do Game Se vocês me acompanhar Eu, vocês só tem a ganhar Manter a inscrição ativa Sim, ativado Pra vocês terem recebendo Esse vídeo aí, né? Porque de acordo Lá no painel do YouTube Lá No painel do YouTube, né? 76% das pessoas Que acompanham meus vídeos Não são inscritos Isso estranho, né? Não consigo entender, velho Mas beleza, né? Fazer o quê? Então eu acho que Se fosse Pagasse alguma coisa, né? Tem que ser justificável Ah, eu vou perder dele Não, não, não Não some, não Ah, eu vou morrer Nossa, eu quase morri Aqui não é só sem Squid No Odyssey não, pô No Odyssey você consegue Ainda Eu esqueci como é que faz Pra evitar Ah, eu matei com golpes É muito, muito foda, velho Muito foda mesmo Galera, lembrando que Essa lista de jogos Que estou trazendo Se der bastante visualizações Nesse vídeo, né? No caso Vou trazer outros Assassin's Creed Também pra vocês O 2 O Browter Hold O Assassin's Creed Rogue O 1 Vou trazer uma seleção De testes atualizados aí Aceito Tua generosa oferta E aguardo a Da Intel HD aí pra vocês Entendeu? Vou fazer uma lista Pra vocês aí Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Qualquer dica construtiva Pro canal Eu sempre ouço Os comentários de vocês O que vocês querem Que eu traga Deixem um comentário Por favor, cara Entendeu? Você não gostou Você não gostou do vídeo Diga pra mim saber O que eu posso melhorar Cadu faz o teste assim Talvez fique melhor Entendeu? Não liga por causa Do deslike Mas eu quero saber O que eu posso fazer Pra poder agradar você aí Que não gostou do vídeo Beleza? Um grande abraço Até o próximo vídeo E fui!